Uma garota rebelde e desobediente é deixada em uma escola sombria para ser reeducada, porém, o método usado para fazer as alunas se comportarem é completamente sinistro e desumano. Veronica Vanderhall é uma estudante do ensino médio que tem uma natureza rebelde. Ela nunca ouve os professores ou os pais, muitas vezes discute com os amigos e tira as notas mais baixas nas aulas. Porém, Veronica nem sempre foi assim. Até um ano atrás, ela era uma garota divertida, amorosa, carinhosa e inteligente, que era uma das melhores da turma. Mas durante as férias de verão, ela conheceu alguns novos amigos e aprendeu sobre problemas ecológicos como aquecimento global, desmatamento e assim por diante. Agora, Veronica se tornou uma vegana agressiva e incita protestos regulares em sua escola contra o uso de produtos de origem animal, plástico e outras coisas as quais ela é totalmente contra. Todos os professores, alunos e até mesmo seus pais estão fartos de suas travessuras e sermões sobre o meio ambiente. Mas a garota não se importa e tenta forçar suas ideologias para cima dos outros alunos, mesmo que visivelmente não queiram. Um dia, ela é chamada à sala do diretor e recebe um sermão sobre suas malcriações e suas notas mais baixas que o Vasco na tabela. Verônica age como se não ligasse, provocando o diretor, que a suspende por tempo indeterminado. A adolescente mimada percebe a gravidade da situação e tenta se desculpar, mas é tarde demais. O diretor já se decidiu. Mais tarde, em casa, Verônica acaba ouvindo outro sermão, mas desta vez dos pais. Eles explicam como ela mudou completamente no ano passado e que às vezes parece que alguém sequestrou sua filha e a substituiu por uma impostora com uma personalidade completamente diferente. Os pais também mencionam coisas que faziam antes, como brincadeiras, passeios e até noite de filmes. Mas agora não fazem mais nada disso. O pai de Verônica traz um panfleto de uma certa instituição chamada Escola para Meninas Difíceis da Senhorita Genevieve, que aparentemente é especializada em disciplinar meninas com mau comportamento. Basicamente, uma escola especializada em endireitar meninas mimadas. Verônica dá uma boa olhada no panfleto e diz que não quer ir, porém, os pais a fazem entender que ela não tem muita escolha. No dia seguinte, eles levam a filha para a escola para Meninas Difíceis da Senhorita Genevieve. O edifício principal parece um castelo gótico e a diretora da escola não é outra senão a própria Senhorita Genevieve. Enquanto adentramos na instituição, percebemos que todas as alunas têm o mesmo corte de cabelo estranho, além de não parecerem nada normais. Antes de continuar, o nosso querido Henrique tem um recadinho pra você que pode ajudar sua vida financeira. Poucas pessoas sabem, mas antes do meu canal no YouTube eu trabalhava montando guarda-sóis na praia. Até que eu dei um salto de coragem e criei o meu primeiro canal no YouTube. Se deu certo? Bom, esses foram alguns dos meus próprios resultados. Hoje, com mais de 5 canais bem-sucedidos no YouTube, como sócio e dono, eu decidi ajudar você que quer seguir o mesmo caminho no YouTube sem aparecer em uma mentoria pela minha agência, HypeCut. As turmas de consultoria estão abertas. Clica no link que tá aí na descrição, acesse o site ou aponta a sua câmera para o QR Code que tá aparecendo aí na sua tela. Te espero lá. A senhorita Genevieve se encontra com os pais de Verônica e garante que disciplinará a filha e a mandará de volta para casa em alguns meses. Não importa o quão rebeldes ou arrogantes sejam, ela sempre encontra uma maneira de ajudá-las a ficarem boazinhas. Enquanto isso, a mãe de Verônica finalmente questiona por que todas as meninas da escola têm o mesmo corte de cabelo. Com um olhar ameaçador, Genevieve responde que o penteado é simplesmente uma extensão do uniforme, demonstrando obediência ao seguir os padrões da escola. Ela ainda explica superficialmente seus métodos e diz que a mente jovem é uma esponja e as meninas chegam encharcadas de maus hábitos. Tudo o que ela precisa fazer é dar-lhes uma pequena apertada para que essas impurezas saiam. Uma garota chamada Heather Corbett chega e a senhorita Genevieve a apresenta como colega de quarto de Verônica. Heather encanta os pais quando os cumprimenta educadamente. Ela sussurra algo nos ouvidos da senhorita Genevieve, denunciando Verônica por mascar chiclete, algo estritamente proibido dentro das dependências da escola. A diretora descreve a regra e manda Verônica tirar o chiclete. Porém, em vez de obedecer, ela mostra sua natureza rebelde colando a goma em um poste próximo. Depois de um tempo, os pais de Verônica vão embora e Heather a acompanha até o quarto. É um cômodo escuro e sombrio. Enquanto Verônica desfaz as malas, Heather educadamente se oferece para ajudar, mas acaba sendo maltratada. A garota rebelde a xinga por ter a dedurado mais cedo e pede a Heather para acabar com a atuação, já que a assustadora diretora não está por perto. Heather diz que está apenas seguindo as regras e continuará fazendo isso enquanto estiverem dentro das dependências da escola. Confusa com o comportamento da colega de quarto e cansada de toda essa mudança, Verônica tenta relaxar e coloca Chamuel para tocar em sua caixinha de som. Heather intervém, desliga a música e avisa que isso não é permitido na instituição. Antes de sair, a estranha garota também diz que um tal de Sr. Welch fará um novo corte de cabelo nela em breve. Na manhã seguinte, Verônica é acordada pelo despertador e por Heather, que estava esperando ao lado de sua cama. Ainda com sono, ela veste o uniforme escolar e segue para a cantina, onde todas as meninas tomam o café da manhã e conversam. O estranho é que nenhuma delas está gritando e rindo, como as garotas normais da sua idade fazem normalmente. Elas também parecem monótonas e tediosas, agindo como se fossem robôs, sem qualquer traço de emoção. Verônica vai ao balcão buscar comida, mas descobre que só servem linguiça e bacon. Isso significa que ela terá que mudar seu estilo de vida vegano de agora em diante e se tornar aquilo que tanto odiava, uma comedora de carne. Mais tarde, na aula de história, o professor David está explicando diferentes acontecimentos do passado, onde crianças desobedeceram os pais e foram punidas. Aparentemente, nesta escola, até as aulas são projetadas para fazer lavagem cerebral nas alunas para que sejam obedientes e educadas. Verônica acha a informação falsa e interrompe David, dizendo que as crianças têm todo o direito de serem indelicadas, pois a idade as torna imaturas. Toda a turma fica chocada, pois é a primeira vez que alguém contradiz o professor. Porém, David os acalma, mencionando que Verônica logo se tornará uma delas e passará a se comportar. Antes da aula terminar, ele também pergunta por que ela ainda não cortou o cabelo. Pouco tempo depois, Verônica está vagando pelo parquinho, quando, de repente, a senhorita Genevieve a chama no seu escritório. Chegando lá, a garota se depara com um barbeiro chamado Welch, que estava esperando por ela. Ele começa a tirar medidas da cabeça dela e até pergunta a sua idade, algo bem incomum de ser perguntado por um barbeiro. Depois de anotar todos os detalhes, o senhor Welch menciona que não terá um horário em sua agenda até pelo menos a próxima semana, pois estará totalmente ocupado nos próximos dias. Porém, a senhorita Genevieve insiste. Então, ele cancela um compromisso e promete cortar o cabelo de Verônica no dia seguinte. A garota começa a perceber que algo está realmente errado com a escola e decide tomar uma atitude. À meia-noite, enquanto sua colega de quarto dorme, ela arruma seus pertences e se prepara para fugir. Mas assim que sai pela porta principal, uma aluna chamada Claire a impede, revelando que não é fácil escapar do local. Além de cercas elétricas ao redor da escola, há vários guardas patrulhando as estradas. As duas se apresentam e Claire leva Verônica para seu quarto. Lá, ela mostra os esboços de duas ex-alunas que tentaram escapar, mas foram pegas. Elas calcularam todos os movimentos dos guardas, mas apesar disso, ainda foram capturadas, mostrando que é impossível sair dali. Após a revelação, Claire avisa a Verônica que não lhe resta muito tempo, pois seu corte de cabelo está marcado para o dia seguinte. Ela afirma que o corte de cabelo é o que transforma as alunas em robôs tediosas. Verônica fica confusa com tanta informação, então Claire decide mostrar o que realmente acontece ali. Ela a conduz por um túnel secreto e logo eles chegam a uma sala onde a senhorita Genevieve, Sr. Welch e outra aluna estão presentes. A aluna está amarrada a uma cadeira e implora desesperadamente para ser libertada, mas a senhorita Genevieve calmamente diz para ela não se preocupar, pois logo será corrigida. A diretora manda o barbeiro iniciar o processo. Enquanto a estudante amarrada grita de medo, ele coloca um capacete estranho na cabeça dela e começa a fazer uma lavagem cerebral nela. Depois de um tempo, seu penteado muda e seu comportamento também. A garota que era rebelde, arrogante e rude há poucos minutos agora se tornou calma e educada. Verônica, que vê toda a cena com Claire, finalmente entende como as alunas são endireitadas. Claire revela que fraturou a cabeça quando era criança e que uma placa de metal teve que ser colocada dentro de sua cabeça por precaução. Essa placa a salvou de se transformar em uma aluna robô quando tentaram fazer a lavagem cerebral. Mais tarde, as duas continuam conversando e Claire menciona o motivo pelo qual não quer fugir. Ela e a irmã chegaram à escola no mesmo dia, mas só ela manteve a sanidade. Se for embora sozinha, a garota teme que a senhorita Genevieve machuque sua irmã. Verônica promete bolar um plano para libertar todas as alunas do feitiço cruel da diretora. Na manhã seguinte, na cantina, ela tenta incentivar uma rebelião assobiando, mas acaba sendo repreendida por dona Genevieve. Durante a discussão com a diretora, Verônica acidentalmente revela que ela e Claire testemunharam a lavagem cerebral de uma colega na noite passada. Isso irrita a Genevieve, e ela promete mudar Verônica para sempre naquele mesmo dia. Poucas horas depois, a garota corre assustada até o quarto de Claire, a sua única amiga na escola. Porém, acaba descobrindo que a diretora conseguiu a endireitar. Depois que Verônica revelou que estavam espionando Welch na outra noite, Genevieve foi até Claire, removeu a placa de metal da cabeça dela e realizou a lavagem cerebral. Agora, ela está sem emoção e monótona como todas as outras alunas. Tudo parece estar indo mal, e a esperança que Verônica tinha de escapar da escola acabou. Mais tarde, ela deita em sua cama, esperando que Genevieve a leve embora e a mude para sempre. Sua colega de quarto, Heather, chega e avisa que é hora do jantar, então eles deveriam ir imediatamente. Porém, Verônica não está de bom humor, e em vez de ir, ela começa a falar sobre sua infância, quando era feliz, e não se importava nem um pouco com o que estava acontecendo no mundo. Ela pergunta a Heather como é viver uma vida chata e tediosa, mas a colega de quarto não entende uma palavra do que Verônica está dizendo. Verônica decide dar um presente de despedida a Heather, então pega sua caixinha de som e a entrega para a menina, que fica sem palavras durante todo o momento. Durante a cena, podemos ouvir alguns ruídos estáticos, sugerindo que Heather está tentando relembrar suas memórias passadas. De repente, ela aperta um botão da caixinha e uma música pop começa a tocar. Heather sente uma dor terrível nos ouvidos por causa da música, mas depois de um tempo ela se acalma. Surpreendentemente, ela recuperou a sanidade e todas as lembranças que tinha antes da lavagem cerebral, mas ainda não se lembra como foi parar na escola. Se você chegou até aqui, comente a Hesh Escola, assim vou saber até onde você está comigo na história. Verônica fica muito feliz, pois finalmente encontrou um antídoto para curar as alunas. Ela começa a bolar um plano com Heather. Depois de um tempo, a garota vai ao escritório da senhorita Genevieve e comenta que está pronta para a lavagem cerebral. As duas vão em direção ao laboratório do senhor Welch, mas no caminho, Verônica muda de atitude e começa a insultar Genevieve. Ao mesmo tempo, ela sinaliza para sua colega de quarto iniciar o plano. Heather, que está no escritório da diretora Genevieve, pega a caixinha de som e a coloca ao lado de um microfone. Ela liga o alto-falante e a mesma música pop de antes começa a tocar em todos os dispositivos de áudio da escola. Todas as alunas ficam profundamente afetadas pela música, mas logo elas retomam a consciência de seus próprios corpos. Claire, que está na cantina, finalmente se reconcilia com a irmã depois de um ano. No final, todas as meninas saem para o parquinho, gritando e se divertindo como adolescentes normais e felizes. A diretora Genevieve tenta mandá-las voltar para seus quartos, mas já perdeu todo o controle de sua terrível escola. Com o feitiço quebrado, as meninas voltam à sua natureza selvagem e despreocupada. O filme termina quando todos os alunos, incluindo Verônica, Heather e Claire, correm em direção ao portão de saída da escola. E esse foi o recap do primeiro episódio da série A Escola do Além. Minha nota para ele é 8 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Caso tenha gostado desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela. Vou estar te esperando lá, beleza?